E bem gente, Bernardo QB, gravando! Eu estou aqui pra mostrar uma coisa, velho. Ok, então eu estou me emocionando antes. Olha isso. Olha isso, velho. É aniversário de 5 anos. Eu estou cravo no vídeo. E... Eu estou tão emocionante. Mano, eu estou muito emocionante com esses discos que meu pai criou. E aí... E aí... Agora não... E aí... E aí... E aí... Você só tem que ficar calmo não, mamãe, você não quer... Tchau.